Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Trago pra você uma oração infalível, também na força de São Cipriano. Pra você que tá sofrendo pela pessoa amada, São Cipriano vai te trazer essa pessoa dentro de 24 horas, mas, completamente apaixonado por você, vai vir de rastro aos seus pés. Mas, faça do jeito que eu te ensino. Fé, pensamento positivo, mentalização. Mentaliza a pessoa na tua frente, mentalize falando com ele a oração. Tá bom, meu bem? Então, faça comigo. Faça por 13 dias seguidos. E assim, se ele vir dentro de 24 horas, você continua a oração. Salve São Cipriano. São Cipriano. Eu, fulana de tal, necessito do teu poder, necessito de um milagre na minha vida. Ó, meu senhor, pelos seus poderes e pelos poderes de São Cipriano e as almas que te acompanham, eu, fulana de tal, nesta hora, profetizo que fulano de tal, com certeza, já está sendo meu, já está vindo agora, por inteiro, e vai se humilhar e pedir para que eu não, nunca o deixe. Vai pedir pelo que é mais sagrado, para que eu fique, para que fique sempre comigo, e que não vai mais aguentar um dia sem falar comigo. Fulano de tal, volte ainda hoje, São Cipriano, por favor, não deixe que ele saia com amigos, com família, com mulheres, irmãs, que perca a vontade de ouvir o tempo todo, que lembre somente de mim, toda noite. São Cipriano, mesmo eu de distante, faça sempre que minha imagem fica gravada em sua mente e em seu coração, e que meu corpo o leve à loucura, que ele esteja com muita vontade de ficar comigo, voltar para mim. Ó São Cipriano, eu te invoco, traga fulano de tal para mim agora, eu o quero agora, fulano de tal. E com o poder de São Cipriano, faça uma visita na casa de fulano de tal. Se estiver dormindo, que ele sonha comigo, agora ia acordar, fique pensando em mim, fulano de tal. Que seu dia fique sempre a pensar em mim. E a noite sinta muitas saudades e falta da minha pessoa. E quando dormir, que tenha sonhos eróticos por mim, que sentirá um desejo incontrolável, que vai só querer a mim e mais ninguém. Vai sempre lembrar de mim e a minha imagem. Sempre aparecerá para você, fulano de tal, a todo momento, na sua mente. E sempre vai escutar, eu te chamando o tempo todo. Eu, fulano de tal, te chamo o tempo todo, fulano de tal. Não terá nunca mais paz, fulano de tal. O seu corpo queime de muita paixão por mim e vai ficar muito sedento, de muito desejo. Ficará com muito desejo e saudade de mim. Se eu fiz alguma coisa que te magoei, eu te peço que esqueça e sempre me perdoe por tudo que aconteceu. São Cipriano, eu te peço destravar o meu amor e faça que, se fulano de tal se entregue e sempre esqueça das dores de amor. Tire os seus medos e te peço, São Cipriano, que fulano de tal esqueça todas as mulheres e que pense somente em mim. Eu te peço misericórdia que o Senhor São Cipriano me conceda uma nova chance para eu ser feliz. Eu prometo amar e nunca mais falhar com o meu amado fulano de tal. Eu estou louca de amor por fulano. Por isso eu te peço, fulano, eu te peço perdão nesse momento. Eu te peço muito perdão. Eu quero muito te abraçar, te dar o meu amor, o carinho. Sou muito apaixonada por ti. Assim, São Cipriano, eu creio em vós, vós ouvindo a minha oração nesse exato momento, porque o Senhor é todo o poder nessa terra. Eu estou totalmente confiante que assim seja. São Cipriano, assim que vós trouxer fulano de tal para mim, acenderei para vós uma vela vermelha em agradecimento, porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.